Bom cavalo Mas vamos nós enfrentar a laraca né Pois é, se precisasse da toa eu ia ficar puto Cuidado a guerra Finalmente vou aprender a usar essa merda ai De ficar puxando as paradinhas That ass Quanto drama Beleza guerra Nossa cara Que papelão Eu deixaria você ai Encerraria o jogo aqui Que papelão Que vergonha Nossa 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 Cara Que a sua 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente, agora, estenda a mão e toque em alguém. Ok. Nossa. Pois não. Corrente do abismo. Dispara uma corrente com um gancho que se prende aos inimigos e objetos móveis. Use RT para fisgar inimigos e objetos na mira. Caralho, eu dei um tiro e matou o bicho, mano. Caralho, o saran é muito brabo, mano. Para, 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 para. Para, para, para. Beleza, como cancelar meu combo e eu continuar apanhando. Da hora. Nossa. Nossa. Sai para o ar. Pega a casca da aranha. Não, velho. Ai, 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 ai. Isso, só isso, mano. Olha que difícil que foi. Foi difícil pra caralho, velho. Foi difícil pra caralho, velho. O combate fica muito tosse com esse negócio de ficar bloqueando, mas é o único jeito, o dash não é um lixo. O combate fica muito tosse com esse negócio de ficar bloqueando, mas é o único jeito, o dash não é um lixo. O combate fica muito tosse com esse negócio de ficar bloqueando, mas é o único jeito, o dash não é um lixo. O combate fica muito tosse com esse negócio de ficar bloqueando, mas é o único jeito, o dash não é um lixo. Toma, toma, toma. Toma, toma. Chegarei para você, Laracna. Toma, maluco. Toma, maluco. . Espera ai, espera ai eu tenho um poderzinho legal para usar aqui, ó. Beleza. Próximo Ela sumiu mano Tá aqui Tô defendendo o jogo Sabe o que é defender Defender é bem legal Defesa 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 Morri Defesa Defesa Como a gente brinca com você? O que é isso? Vamos pular do Sid Jr? Eu errei Eu errei Eu errei Pera ai, come aqui Não cara, come aqui Gostoso Ah velho, eu joguei na sua boca parada Morreu Porra, eu joguei na boca dele Pula, 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 pula Eu odeio como dá pra pular essas coisas Vamos lá, primeiro Aqui ó, flau Beleza, é isso mesmo que eu queria fazer Aqui ó, flau Joga nele, joga nele Como é uma parada que eu te dei, cara? Meu Deus do céu, tá de dieta? Beleza Aqui ó, gotoso Gotoso na boquinha Aí é fora, meu parceiro Não tem como bloquear isso ai não, mano Não sei se o jogo que falou Abre a boquinha Abre a boquinha Não tem como bloquear esse pulo, velho Só se pular junto com ele, acho que é isso que ele quer Dançar comigo Beleza, meu controle desligou Nossa, agora vai dar bom Caralho Sai de perto Pulou, pulo Pulou, eu pulo Vamos dançar Beleza, tomei dano Foda-se Dá pra esquivar? Não, ele tem que estar defendendo na verdade Mas ele quis dar dash Porque ele é isso ai Ele não liga pra você Gotoso, né? Beleza, não deu dano nenhum, velho Beleza, maluco Beleza, maluco Pô, tem que ir no clio, cara Beleza, é isso mesmo, mano Certinho o jogo Dá dano quando você quiser aí, mano Vai, vai, pula a opção de mim e morrer Não, não Vai, vai, vai Vai, vai Mas é, né? Aparentemente só quando jogar abre a boca Chato medo Esse nem é o bom final ainda, tenho certeza Tem certeza Eu acho que posso bater nessa parte aqui. Essa vez eu dava para bloquear essa parte aqui. Porque não dá para esquivar. Não. Esse jogo é incrível. Eu realmente acho incrível tudo o que ele representa. E aí? Abre a boquinha. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Está na furo, está na furo, está na furo, velho. Ainda quer brincar de pular? Já foi, já. Beleza, vamos espadar. Seguir mais um ali no toque. Vamos lá. Tomeja aqui. Tomeja ali! Tomeja ali! Tomeja ali! Eu não te amo. Tomeja aqui! Vem cá! Agora vai vir 10. Grava que é tema de você antes, pois eu não tenho skill. Tchau, tchau. Não, chefe, eu nunca invoco tudo de uma vez. Ah, esse bicho aqui eu odeio ele, maluco. Porque os ataques dele não tem defesa, é uma maravilha. Puta, ainda tem dois, meu sonho. Realmente... ... 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 Olha o deus do olímpico Só um tapa Não adianta esquivar, não adianta defender Beleza, sai 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 Nossa, deu um jiu-jitsu do cara A velha é o meu moral mano Jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu Jiu-jitsu, jiu-jitsu, aplica jiu-jitsu Obrigado sensei Jiu-jitsu, jiu-jitsu, aplica jiu-jitsu Você me honra com a sua presença, horseman. Há tantas histórias sobre você. Você... Você matou três dos escolhidos, tomando o seu coração. É desculpante. É por isso que você veio? Para lutar o final do guardião da torre? Para tomar meu coração? Você disse que Samuels, como ele veio para apoiar seu sangue? Por que seu poder acusado se torna dentro da nossa presença? Não é a torre que os Chosen protegeram o Horses. Nosso pedido é evitar que o Samael tenha retorno de qualquer custo. Você pode me matar e retornar para o Samael com meu coração, mas com ele, você vai enfrentar um grande risco do que todos os Chosen. Eu não vim para o seu apoio, Spider. O que são as suas histórias? Minhas filhas dançarem com a música de seus escritos! Ei minha filha, como é que eu faço para bater em você? Não se esclarece! Se esclarece! Não se esclarece! Não se esclarece! Devia para bater em você! Se esclarece! Falta! Se esclarece! Não se esclarece! Eu tenho que encontrar uma maneira de se aproximar com ela. Puxa ainda, pequeno. Você é um fã que é só um sonho. Não tem como, não dá mais. Ae foi Cala a boca porra Você nunca vai pegar minha arma O que é essa cara? Que isso? Nossa! Sai daí porra Sai! 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 Acho que arrancar o coração te doa ou menos Que prima hein? Prima Uma mãe cruel, ganha conquista Samael Samael vai estar esperando o último coração Você acha que ele vai deixar você viver long enough para coletar na sua parte? O que é isso? 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 Eu quero ver onde se vai dar, não sei se é. Trono Negro Enfim, eu não sei o que me aguarda aqui, mas eu vou parar por aqui, por hoje.